Muito bem, doutor Hernani Guimarães Andrade é a próxima pergunta. Chico Xavier, alguns cientistas europeus, como o doutor Constantin Roudivar, estão logrando obter, por processos eletrônicos, comunicações verbais com seres inteligentes de um outro mundo. Doutor, suspeita-se que tal mundo seja aquele habitado pelos que já viveram aqui e estão desencarnados. Pedimos a gentileza de nos informar se realmente já se está conseguindo tal intercomunicação eletrônica entre os vivos e os desencarnados. E em caso afirmativo, perguntamos também se futuramente irá a humanidade conseguir ver os desencarnados usando aparelhos eletrônicos, como por exemplo, uma câmara espiritoscópica. O mundo sempre nos informa que cabe a nós todos formular os mais ardentes votos para que a ciência do mundo atinja essa realização. Até agora o problema da comunicação entre os vivos no plano físico e os vivos além da terra tem sido identificado através de processos mediúnicos com o emprego da própria criatura humana na condição de veículo mediúnico. Nós esperemos que coletivamente sejamos merecedores de uma realização tão alta porque quando pudermos espraiar a convicção da imortalidade da alma sem um concurso deficiente de criaturas humanas como eu mesmo que tenho tido a tarefa de entrar em comunicação com amigos desencarnados absolutamente com um profundo demérito de minha parte quando nós chegarmos a essa condição de conquistarmos esse processo de comunicação com fatores da ciência, naturalmente que a sobrevivência do espírito trará um novo sentido à civilização cristã no mundo compreendendo-se que o nosso divino mestre nos deu a lição da imortalidade com a sua própria ressurreição. Em Apogo, série 71, o penúltimo deste ano, apresentando o médium Chico Xavier.